Todo cientista é ateu? Não, não. Isso é... Meu orientador, ele é monge budista. Arqueologia é uma ciência? Ciência, claro. Então tem o Rodrigo Silva, o cara é pastor e arqueólogo ao mesmo tempo. Quando a gente tava vendo de convidá-lo, eu fiquei, caralho, o cara é pastor e arqueólogo, como é que pode? O cara se... Pode, ué? Algumas teorias da astronomia foram criadas por católicos. Por padres? A teoria do Big Bang, por exemplo, o Jorge Lamastre, um padre que criou, entendeu? Agora, aí tem coisas que você vai pegar do que as pessoas falam. Por exemplo, a Terra tem 6 mil anos. A Terra não tem 6 mil anos. E a gente prova que ela não tem, entendeu? Eu trago pra você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do posto de petróleo, entendeu? Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso, não só com método, isso que é legal, com vários, e eu acho a idade daquele bichinho pra você. E eu te mostro, te provo que não é 6 mil anos, é milhões de anos. Então, como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6 mil anos? O Raul Seixas mesmo, que nasceu há 10 mil anos atrás. Exatamente. Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6 mil? A gente sabe exatamente. A gente sabe exatamente. A gente sabe a idade. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Bi. O universo é quase 15, né? Parar um pouquinho aí na conta, então, né? Quase 14, então. É, quase 14. Então, porque aí o que acontece é o seguinte. Tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Porque senão você é elevado pela sua crença, cara. Entendeu? E aí você pode, às vezes, isso cria dentro do experimento um negócio que a gente chama viés. E o viés, ele é muito perigoso, entendeu? É. Porque você vai fazer... O viés você consegue chegar em qualquer resultado também. Você vai fazer... Cara, eu tenho casos assim, cara, terríveis, de pessoas que acreditavam numa coisa e elas mudaram experimento pra dar o que elas acreditavam. Do resultado que queriam. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E isso em banca de doutorado aconteceu. E, infelizmente, assim, eu fui em várias bancas. Nunca gostei de... Porque eu acho que o cara ali já tá numa situação terrível. Mas, cara, você viu o negócio e fala... Cara, o que você fez, cara, isso aqui não pode... É inadmissível, cara. Então, como que a gente pode acreditar em você quando você diz que não existe vida inteligente em outro lugar? Você tá afirmando... Eu não acredito, né? É isso. É o experimento que você for fazer. É, qual foi isso aí, né? Exatamente. Qualquer evidência que aparecer, tu vai descartar. Porque não vai acreditar. Então, nesse ponto, tu é enviesado. Cara, eu não sou enviesado porque eu, primeiro, eu sempre falo pro pessoal, primeiro que eu leio muito disso aí, eu gosto muito e eu acho que tem que procurar muito, cara. Entendeu? Mas não pode afirmar. E tem que achar. Pra mim, tem que achar, cara. E o dia que achar vai ser sensacional, entendeu? Mas, por enquanto, eu não achar ainda. Que bom, né? Que não achamos ainda. Porque... Porque, cara, assim, a gente nunca achou vestígio de nada, né? Se não tem vestígio de nada, significa que a gente... Porque, assim, se a gente achar um vestígio, provavelmente uma sociedade se criou ali o caralho e algo a destruiu. E se for em outro plano? Se for espírito? O ET é tudo espírito. Não tem como provar que espírito existe nem que não existe. É outra dimensão. Tem essa galera que acredita nisso. Tem, né? Tem, muito. Mas é fácil de chegar a essa conclusão também, assim, especulando, né? Especulando é fácil de chegar... Especialmente porque a gente tem... É muito comum, é mais fácil encontrar um ser humano que acredita nisso do que um que não acredita. A gente é alimentado por essas coisas desde o dia que a gente nasceu. Então, especular sobre isso é fácil. É muito fácil a gente... Exatamente. É muito fácil ter a cabeça enviesada pra esse lado. E esse que é o negócio. É, porque... Bom, se pensar que... Já pensou se é tudo um monte de realidade realmente parada? Seria doido, né, cara? Isso daí... O que você falou? Ainda bem que não achamos ET. Mas por que ainda bem? ET vivo seria interessante, apesar de eu achar que... Bom, depende do estágio de evolução deles, né? Porque, assim, se você encontra um... Se um ET te acha, aí fudeu. É, é esperado isso. Se um ET te acha, aí fudeu. Se você acha os ETs, eu acho que fudeu pra eles, tá? Por quê? Porque a gente vai dominar eles, pô. Aí é que é o negócio. Por que você tem essa cabeça? Eu vou te falar por quê. Por quê? Guerra dos mundos. Não, cara, é só pegar a história. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil... Eles dominaram aqui. Porque eles eram mais o quê? Mais tecnologicamente desenvolvidos. Exatamente. Mas será que isso parece ser uma regra humana? Se é com ET, segue essa regra humana. Isso, cara. A gente normalmente usa a nossa régua pra medir as outras coisas. E isso que você falou é o seguinte. O povo mais desenvolvido, ele normalmente é um povo opressor. Essa que é a regra que você tá usando. Então, por isso que você falou. Se a gente descobrir... Fudeu pra eles. Fudeu porque nós vamos dominar. Nós vamos oprimir eles. Porque se a gente descobre os caras, eles provavelmente não estão em posição de procurar. Ou pelo menos não de procurar tão eficientemente quanto a gente. Porque foi a gente que achou os caras. Agora, se a gente acha um vestígio dos caras, alguma coisa eliminou eles. Se alguma coisa eliminou eles, o que impede dessa mesma coisa eliminar a gente? E, porra, olhando pro universo como ele tá posto hoje... Você acredita que a possibilidade da gente se destruir é maior do que o sol apagar e a gente acabar? Muito maior. Muito maior. Então, é isso que eu tô falando. Aliás, isso hoje já é considerado, em quem estuda tudo isso, que é um fator ali que a gente chama de autodestruição. Sim. Muito provavelmente a gente deve se autodestruir muito antes do sol engolir a terra. E a gente tem trabalhado bastante pra isso. Nós estamos tentando. Nós estamos no caminho ali. Diligendemente. Imagina aqueles caras lá, que moram lá no Ártico da Vida, antes de ser super divulgado e tal. Porque lá apaga o sol. Mesmo. Não é? Durante um maior tempão. Sim. Imagina o desespero. O cara achando isso daí. Não, o cara normal. Imagina o cara nasce nessa condição. Não, verdade. Verdade. Se ele tá ali já, mas aí de repente começa a ser falado sobre aquilo. Eu falo, ué, era pra ter sol pra caralho e aqui... Mas é o que acontece. Eu acho, tá? Se eu tivesse que analisar isso daí, e num lugar onde, supostamente, eu sou o mais inteligente. Tá bom? Eu ia analisar da seguinte forma. As pessoas, elas... À medida que elas vão andando pra lá... À medida que elas vão andando pra lá, elas vão percebendo que acontecem mudanças no tempo do dia. Então as coisas começam a mudar ao longo do caminho. Porque ninguém só viajava pra lá de avião, né? Os caras iam... É, sim. Então, porra, é... Não chega a assustar, eu acho. Porque as transformações acontecem de uma forma relativamente lenta até você chegar lá, né? E quem nasce lá, nasceu lá. Eu acho que pode ter gerado essa dúvida em um caboclo que surgiu lá aleatório, assim. Tipo, o cara foi pra lá, não sabia. Não tinha como um cara ir pra lá sem saber. Depois, depois que as coisas já estavam tudo certas ali e tal, não tá sabendo disso... Ah, foda-se. Falei merda. Pô, por exemplo, se o cara for pra lá, se o cara só chega lá... Não, não, mas eu entendi o que você falou. Mas isso aí é o seguinte, cara. Por exemplo, quando... Quando tem eclipse do sol, que a lua tampa o sol, isso aí pra muitas civilizações, indígenas, aztecas, maias, e você pegar os egípcios também e tal, aquilo ali era uma coisa de outro mundo, cara. Aquilo aí pra eles era, tipo, quase o fim do mundo. Entendeu? Então existem lendas e mais lendas. Eles sempre tentaram explicar com essas lendas. Então esse lance aí do cara que mora no Ártico e ele... Pô, tem sol. De repente passou tantos e tantos meses sem sol. Eles foram aprendendo a lidar com aquilo. Então eles sabiam que na hora que o sol estiver em tal posição, eu sei que daqui tanto tempo vai acabar e vai virar tudo noite. Então o que eu tenho que fazer? Caçar, guardar comida, construir meu abrigo, ficar lá dentro e tal. E aí eu vou sair depois de tanto tempo, quando tal estrela estiver em tal posição e tal, não sei o quê. Com certeza. E assim eles começaram. Então foi assim com esse pessoal. Foi assim principalmente com o pessoal ali do Egito. Então eles viram... Cara, quando o sol está ali, começa a chover pra caramba. Pô, começa a chover, é muito bom. Porque a gente planta e tudo cresce. Então cresce comida pra gente. Olha que maravilha. Entendeu? Esse tipo de coisa aí dá pra observar assim do jeito que você está falando. Mas esses caras conseguiam prever fenômenos como eclipses, cara? Porque não precisa de uma ferramenta mais avançada. Eles não conseguiam prever. Não conseguiam. A primeira coisa que eles começaram a conseguir prever foram as estações do ano. Porque eles viram essas mudanças. Pô, quando o sol... Principalmente no Hemisfério Norte, né? Pô, quando o sol chega aqui nessa pedra, uma semana depois começa a nevar e não para mais durante o tempo. Então eu tenho que marcar essa posição aqui, porque isso aqui é muito importante pra mim, cara. Porque depois eu vou ficar tantos meses sem comida. Entendeu? Tô na observação. Por isso que a data, uma das datas mais importantes pra muita gente, todos aqui, Stonehenge, todos esses negócios que foram construídos, a data que eles marcavam era o início do inverno. Porque aquilo pra eles, cara, era tipo o fim do mundo. Entendeu? Não vai ter, não vou conseguir comer, vai ficar frio pra caramba, vai morrer todo mundo. Entendeu? Então eles tinham que... Isso eles começaram a prever. E começaram a prever isso, começaram a prever... Eles viam que a lua ia mudando. E aí quando a pessoa ficava grávida, a mulher ficava grávida, eles contavam quantas luas e opa. Então, quando a pessoa ficar grávida... Ah, mudou, a mulher tá tendo alguma coisa. Pode contar tantas luas, vai nascer alguém. Tanto que até hoje os obstetras usam a lua. Eles não falam nove meses, eles falam X semanas. Por quê? Porque é baseado na lua. Pena ideia. E a China, por exemplo, cara. A China até hoje, ela usa o quê? Calendário lunar. O ano novo chinês começa na primeira lua nova do ano. É assim que começa. No ano do coelho. Não é dia primeiro de janeiro, dia dois de janeiro, dia três. Aliás, cada ano é um dia. Porque pra eles não importa o dia. Pra eles importa a primeira lua nova do ano. Aí começou o ano. Entendeu? Então, essas coisas aí, o ser humano foi aprendendo. Aí, prevê, precisou da matemática. Muitos séculos depois. Muitos tempos depois. O Núbio perguntou se seriam os anjos alienígenas. Ah, seriam os deuses astronautas? Seriam os deuses astronautas? Isso mesmo. Erick van Däniken. Muita tem, então. De novo, cara. Se você pegar a Bíblia. Nós falamos da Bíblia pelo lado terraplanista. Se você pegar a Bíblia pelo lado da ufologia. Cara, tem milhares de passagens ali. Até Jesus seria um ET. Jesus, muita gente fala que sim. E o caso mais... Um dos casos mais famosos da ufologia é Fátima. É ufologia essa parada? A interpretação que você pode dar é isso. Que as três meninas ali, né? Quando elas viram. Na verdade, o que elas viram foi algum fenômeno extraterrestre. Não era Nossa Senhora. Por isso que tem o tal do segredo. Por que tem o segredo de Fátima? Que passa de Papa pra Papa e você nunca fica sabendo. O pessoal quer saber da área 51, mas ninguém quer saber do segredo de Fátima. Deve estar guardado junto, né? Se você pega a Bíblia... Esse que é o negócio, cara. Você pega a Bíblia e lê ela com uma mente... Com viés, né? Com viés da ufologia, você acha um monte de coisa. Com viés da Terra Plana, você acha um monte de coisa. E aí vai indo. Entendeu? Car faz. Serjão, o que você acha daquele maluco arqueólogo Rodrigo Silva? Ah, falando dele aí. Eu particularmente acho que ele mete um migué desgraçado só pra encher o bolso. Já ouvi ele falando muita coisa sem nenhuma base científica. Ah, é aquilo lá que eu falei, cara. Do lance da Terra de 6 mil anos. Ele fala da Terra de 6 mil anos. Porque ele... Eu até teria vontade de conversar com ele, cara. Eu não sou contra conversar, não. Entendeu? Jamais agrediou. O pessoal... Ah, mas você vai bater aí. Eu falei, o que é isso, cara? Pra quê? Entendeu? Eu quero entender. Mais ou menos eu sei de onde que vem. Porque tem a crença misturada com essas coisas. Entendeu? E como ele tem a parte lá na religião, então ele tem que sustentar essa parte, né? Entendi. Mas aí ele tem lá as coisas que ele fala, ah, porque pegou tal coisa. Mas eu já falei, cara. Eu trago um bichinho lá que tá lá na minha sala. Entendeu? A gente traz aqui, mede aqui. E aí ele vai falar o quê? O Sérgio guarda o bichinho na sala dele. Os bichinhos lá. Os bichinhos lá do... Como é que é esse bichinho? 3 mil. É fóssil, cara. Fóssil de bichos que viveram 200 mil. E dá pra deixar solto assim? Não tem que guardar especialmente? Não pode falar pedra. É uma pedrinha. É uma pedrinha. Não pode falar pedra. Não pode. É rocha. Você não pode, eu posso. É verdade. Não, mas antes... Agora não. Agora até ele fala. Mas antes não é pedra. É rocha. Antes era chato. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Cara, pra você se tornar membro do Flow, você entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá. Que aí a gente tem dois níveis de membro. Que é o nível humilde, que é 20 merrés. E o nível burguês, que custa 50 merrés. Daí você ganha umas paradinhas lá que, por exemplo, você ganha desconto progressivo. E o nível burguês, que custa 50 merrés, 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 que custa 50 merrés. Obrigado.